E para o Remo, Mauricinho na cobrança, olha o Mário César na cabeçada, GOOOOOOOL! É do Remo, Mário César numa linda cabeçada, no cruzamento do Mauricinho, 12 minutos no segundo tempo. Alívio para a galera remista, você observa, 1 a 0 é o placar. Alex, ele joga na direita, procurando jogada bonita com o Giovani, adentra a grande área, aí do Giovani bateu, chutou e é GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do clube do Remo, Giovani! Aos 22 minutos de luta nessa segunda etapa, agora Remo 2! Vitória 0, 1 golaço, Giovani! 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 Vitória 0, 1 golaço, Giovani!